O Felipe Luiz já tirou a licença categoria B na CBF, que agora ele já pode ser técnico de categorias de base. A pergunta que não quer calar, né? O Felipe Luiz, com essa categoria B, já é uma oportunidade boa para o Flamengo pensar em 2023, 2024, com o Felipe Luiz, na minha imaginação, acredito eu, se aposentando no futebol e de repente formando um técnico novo para as categorias de base, ou até, quiçá, um auxiliar para a comissão permanente do Flamengo? Você já começa a imaginar essa trajetória do Felipe Luiz, Rafa? Ou ainda está cedo para você acostumado com o Felipe Luiz dos gramados? Eu sempre imaginei, cara. Eu sempre imaginei. Para mim, o cara que tem mais perfil desses que passaram pelo Flamengo nos últimos anos, ainda que muitos tenham, um cara que eu gostaria, e você escolheu muito bem as palavras, um profissional para o Flamengo formar. Eu sei que ele esteve envolvido em um monte de polêmicas, mas um bom exemplo é o Thiago Heller, preparador de goleiros. O cara foi passando por todas as categorias do Flamengo, passo a passo, sub-13, até que ele chegou no profissional. Hoje ele não é o preparador de goleiros principal do Flamengo, mas conseguiu chegar entre os profissionais, entre a comissão técnico-profissional. Eu só fico um pouco triste, porque na minha cabeça, esse ano o Felipe Luiz seria jogador. Infelizmente, a parte de jogador do Felipe Luiz a gente não está conseguindo ver. Mas é um cara que eu espero que fique no Flamengo, e aí eu vejo ele com inúmeras capacidades, tanto numa função mais gerencial, quanto numa função um pouco mais ligada à bola, ao treino. Eu tive uma impressão, nos últimos meses, que o Felipe Luiz acabaria virando comentarista, porque ele conseguiu fazer alguns comentários na Rede Globo, fez sucesso, obviamente, porque é um cara muito preparado, se expressa muito bem, é naturalmente muito didático. Ouvir o Felipe Luiz comentando é fácil, ele traz uma profundidade que nem todo mundo tem na televisão, mesmo ex-jogadores. Então, eu vi ele muito bem nessa função também. Mas eu fico feliz e acho que o Flamengo já deveria ter, não sei se tem, um projeto para o Felipe Luiz, um projeto. Por quê? Porque a gente precisa manter os talentos aqui. Um cara totalmente identificado com o clube, Felipe Luiz parece que ele nasceu no Flamengo. Parece que ele está jogando no Flamengo desde a categoria de base. Conhece muito de futebol, tem uma experiência que vai agregar muito. Então, por exemplo, Felipe Luiz treinando uma categoria de base. E aí falo isso com todo respeito ao Mário Jorge, por exemplo, que é o nosso treinador sub-20. Pô, olha a bagagem que esse cara traz. Imagina a garotada olhando com respeito. E o Felipe Luiz é um daqueles jogadores que é nitidamente um técnico dentro de campo. Eu já vi várias pessoas falando sobre isso. Eu não sei se vocês lembram de Tomás, um lourinho que jogou no Flamengo, depois foi até para o esporte. A gente até achava que ia sair alguma coisa dali. Infelizmente, nem sempre a gente está certo. E aí ele contando que em determinado momento ele treinou na seleção, acho que quando ele estava na categoria de base. Quem foi o que mais te impressionou? Ele não teve dúvida. Ele falou Felipe Luiz. A leitura do Felipe Luiz, como o Felipe Luiz me orientou ali naquele momento, foi algo que impressionou, que ele nunca tinha visto. E aí eu vou contar uma curiosidade para vocês. Muita gente deve saber isso. Isso está em um livro do Jorge Jesus, que desculpa, eu não vou lembrar quem escreveu. E ele falou isso no Bem Amigos também, que Jorge Jesus era jogador quando recebeu o primeiro convite para ser técnico. Olha! O dirigente... O Abel Ferreira? Aconteceu isso com o Abel também? Ele era jogador... Aconteceu isso com o Abel. Que interessante. Bom, para mim, a história do Jorge Jesus é Venezes. Não sei, não estava lá para saber. Mas o dirigente do primeiro time, que ele atuou como técnico, viu ele em campo, conseguiu perceber a leitura que ele tinha e falou o seguinte, aí Malandro, eu quero que você seja técnico, eu quero te contratar. E aí, obviamente, ele respondeu, mas eu sou jogador, eu não sou técnico. Pois bem, o tal do dirigente lá, qualquer hora eu vou pesquisar e trazer, essa história está contada muito jogada, né? Eu tinha que dizer qual era o time, qual era o dirigente, mas isso me veio na cabeça agora, na hora, eu não me lembro muito dos detalhes. Mas a verdade é que o dirigente tinha razão. E ele foi capaz de enxergar algo que talvez nem o Jorge Jesus enxergasse naquela época, que ele já era um técnico. Ele já agia como um técnico, ele já tinha visão de um técnico. E eu vejo algo muito parecido com isso no Felipe Luiz. Acho que o Felipe Luiz pode ser um grande treinador, porque ele já é um. Então, foi no amor, rapaz, eu não lembrava. Para falar a verdade, eu nem lembrava que tinha um time com esse nome. Mas a gente já está montando a história aí para ficar um pouco melhor. E para mim, o destino do Felipe Luiz será o mesmo, caso queira. Porque pode ser que surjam outros, por exemplo, um convite para ser comentarista. Mas acho que ele está se preparando e acho que pensando pelo lado do Flamengo, eu já teria apresentado a ele um projeto. Seja na parte administrativa do clube ou seja nas categorias de base, para ser técnico mesmo. Eu tenho muita vontade de ver o Felipe Luiz, por exemplo, na beira do campo do Flamengo. É, eu acho essa frase forte ainda, para mim. Mas futuramente, eu com certeza teria bons olhos para essa situação. Felipe Luiz é um cara que aparentemente ele é bem estudado. Falou a parada lá sobre ter todos os treinos do JJ anotados. Então, é um cara que certamente está se preparando, está estudando para chegar nesse ponto. Eu acho que ele vai chegar, cara. Acho que ele tem tudo para chegar ainda. Por isso que eu acho que o Flamengo pode, sim, já começar a construir a possível aposentadoria do Felipe Luiz, com uma sequência nas categorias de base do Flamengo, etc e tal. Então, acho muito legal a ideia. E aí você associou o JJ, que é uma história que eu não lembrava. E, pô, tem tudo para ser a mesma coisa. A história que eu mais lembrei assim, foi a do Abel Ferreira, que é a que eu escutei por último. Que ele era lateral, se eu não me engano, se eu não me falo a memória. Eu acho que no Sporting de Portugal, posso estar errado, mas ele era lateral. E aí ele meio que, tipo assim, pô, enquanto ele é lateral, eu não lembro agora a história exata, assim. Ele contou a história. Mas a história era mais ou menos assim, ah, eu estava lá, eu era jogador e aí eu fui vendo o futebol evoluindo. E aí eu comecei a estudar para me adaptar e render mais no futebol, porque não adianta nada eu jogar e tudo mudar, todo mundo melhorar e eu ficar apenas sendo jogador comum. Então, eu queria estudar e tal. E aí ele foi estudando, foi estudando, foi estudando, aproveitou lá, fez o negócio de educação física, porque na época, né, uma vez até comentei isso com a galera, que antigamente, na maioria dos casos, o cara precisava ser alguma coisa de educação física, né, ter um diploma de educação física para ser treinador, não sei fora do Brasil, mas no Brasil sempre tinha muito disso. e aí ele fez até curso de preparação física, né, de educador físico para virar técnico, fez os cursos lá na Europa e aí ele já tinha os cursos e ainda era jogador, é tipo jovem, né, ele era jogador jovem com seus quase 30 anos ou até um pouco menos que isso. Queria lembrar a história agora, mas posso estar falando um monte de asneira aqui, mas eu acho que não, a linha é mais ou menos essa. E aí ele meio que foi já se preparando para quando ele parasse, já tivesse engatilhado. E aí ele foi lá e, né, depois de meses sem jogar enquanto ele ficava estudando e se preparando, ele foi lá e virou técnico. Nem lembro de qual time foi primeiro ou a ocasião, como é que foi, igual você contou do JJ aí, eu não lembro, cara. Mas a galera do chat, se alguém lembrar, refresca a memória, mas eu achei a história interessantíssima. Porque é isso, mostra que o cara, né, velho, o cara não pode ficar parado numa zona de conforto e evoluir junto com a manada, né, junto com a boiada. Enquanto a boiada evolui, ele evolui junto. Senão você fica para trás, não tem jeito não. E eu imagino o Felipe Luiz indo nessa linha também, Rafa.